Bom dia, agora 11 horas e 36 minutos, praia da Joaquina, acabamos de dar um lance por aqui, aí ó, peixinho bom na rede toda aí ó, ó peixinho bom, aí ó, lá vai, vambora, peixinho pela rede toda aqui ó, peixinho na rede, acho que dá pra safar uns mil peixes por aqui, aí safar acho que os mil peixes, aí ó, aí, aí, peixinho pela rede toda, aí, vamos lá, a rede torceu todinha, a rede toda a torcida, peixinho pula a ponta de fora aí ó, aí, é que a rede tá aí, ó, rede todinha aí ó, pela graça de Deus aí ó, aí, aí como é que ficou a rede, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, vai daqui assim e fora, beleza, vamos agora safatainha, um abraço a todos.